da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Está suspensa a reunião por tempo indeterminado. Presidência da Comissão de Segurança Pública... Ué? Vocês estão devagar demais? Não, não existe. Ele é rápido. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei, número 1.283, de 2023, primeiro turno. 1.973, primeiro turno. 2.152, de 2024, no primeiro turno, deputada Lohana. Projeto de lei, 995, de 2023, primeiro turno. 2.105, no primeiro turno. E 2.308, todos de 2024, em turno único, deputada Macaia Varissos. Projeto de lei, número 2.363, de 2024, primeiro turno, deputado Mauro Tramonti. Projeto de lei, números 1.401, primeiro turno. 1.495, primeiro turno. 1.796, todos de 2023, no primeiro turno. E 2.244, de 2024, em turno único, deputado professor Cleide. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento de retirada de pauta do PL, número 1.546, de 2023. Requerimento de autoria da deputada Macaé Evaristo. Em votação, requerimento. O deputado e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Projeto de lei, número 905, de 2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do estado da Festa da Mandioca, do município de Almenara. O deputado doutor Jean Freire é o seu autor, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Proposição e análise visa reconhecer a relevância cultural da Festa da Mandioca realizada no município de Almenara. Usualmente celebrado no mês de junho, o evento em questão celebra a importância desse alimento na cultura e economia da região. Mandioca é um dos pilares da identidade mineira, com um papel significativo na economia, na cultura e na alimentação do estado, pois é um ingrediente fundamental na culinária de Minas, presente em diversas receitas tradicionais, como pão de queijo, broa de milho, biscoito de polvilho. Por sua importância, essa festa é celebrada em Almenara, que em 2024 vai celebrar sua 21ª edição. Durante a festa acontece a apresentação de artistas locais, concursos, exposições de artesanato local, degustação de pratos típicos feitos a partir da mandioca e de outros produtos típicos da agricultura familiar da região, como hortaliças, mel, queijos e biscoito. Tendo em vista a importância histórica e alta a significação da festa em questão para o município de Almenara e região, entendemos justo o reconhecimento proposto pelo projeto de lei em tela e posicionamos favoravelmente a sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 905-2023, na forma de substitutivo nº 1 na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que o aprova permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 995-2023, em primeiro turno, que declara como patrimônio histórico, cultural, de natureza e material da saúde de Minas Gerais, a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas, localizada no município de Belo Horizonte, deputado Lucas Lasmar, o seu autor, deputada Macaia Varis, sua relatora, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 995-2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto visa declarar como patrimônio histórico e cultural, de natureza e material da saúde de Minas Gerais, a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, localizada no município de Belo Horizonte. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1. Vem agora o projeto a essa comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito. Trata-se... A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais trata-se de uma instituição de ensino voltada para a formação, capacitação e desenvolvimentos profissionais da saúde pública. Fundada em 1946, a escola tem uma longa e decisiva trajetória de contribuição para a política pública no Estado e no Brasil. A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais oferece cursos de graduação, pós-graduação, especialização e formação continuada, buscando sempre a excelência no ensino e a promoção de práticas inovadoras na saúde. Ao longo dos anos, a Escola de Saúde Pública estabeleceu sólido compromisso com a pesquisa e a extensão, trabalhando em estreita colaboração com órgãos governamentais, instituições de saúde e com a comunidade. A escola desenvolve projetos que visam melhorar a qualidade do serviço de saúde pública, além de desenvolver soluções para a equidade no acesso à saúde. Ela também se dedica à produção e disseminação do conhecimento científico, contribuindo para o avanço das políticas de saúde e para a formação de técnicos e gestores capacitados para enfrentar os desafios do setor. Registramos também que a escola desempenhou um papel crucial na resposta à crise de saúde pública, representada pela Covid-19, dedicando-se à capacitação de profissionais para o enfrentamento da pandemia. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu que a matéria atendia aos pressupostos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número um que apresentou. O entendimento daquela comissão foi de que o reconhecimento da instituição deveria ser direcionado ao conjunto arquitetônico da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, de modo que o ato legislativo não incidisse sobre pessoa jurídica, mas sobre bens materiais que ancoram o valor cultural associado a essa entidade. Na forma proposta pela comissão precedente, entendemos que a proposição atende também aos requisitos de conveniência e oportunidade que fundamentam nossa análise quanto ao mérito. Por sua importância para a capital mineira, o conjunto arquitetônico da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais foi tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, em 2022. O dossiê que fundamenta a decisão é fruto de longa pesquisa que fundamenta a atribuição do valor histórico, cultural e urbanístico ao bem cultural em questão. Do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, trata-se edifício compacto, com corpo horizontalizado, implantado em lote quadrado de esquina, com fachadas principais para a avenida Augusto de Lima e Rua Uberaba. Possui características que remetem à linguagem arte-deco e racionalista. A composição caracteriza-se pelo contraste entre as superfícies envidraçadas e as superfícies em alvenaria, destacando-se janelas em fita e fachada livre, típicas da arquitetura modernista, que já se fazia notar em produções do período. Contudo, a forma maciça e curva do corpo da esquina e os panos de vidro das esquadrias superiores, inclinados para a frente, remetem ao aerodinamismo da arquitetura naval, que influenciou a produção arte-deco. Nesse sentido, podemos classificar a edificação como vinculada ao protomodernismo. O edifício em questão apresenta também, de acordo com a fundamentação do tombamento, elementos simbólicos que remetem à história da ocupação do bairro Barro Preto, no trecho da mancha urbana caracterizado pela presença de grandes equipamentos públicos, como o 12º Batalhão de Infantaria do Exército, o Hospital Felício Roxo, o Colégio Nossa Senhora do Monte Calvário, a Maternidade Odete Valadares, o Colégio Pio XII, entre outras edificações importantes. Além da funcionalidade para a qual foi construído, que era sediar a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, o edifício tem sido palco de importantes eventos acadêmicos e científicos, e suas instalações têm testemunhado a evolução da saúde pública no Brasil. A preservação desses edifícios é fundamental para manter viva a memória institucional e continuar proporcionando um ambiente adequado para a formação de profissionais da saúde comprometidos com o serviço público. Além dos elementos arquitetônicos da escola, não podemos deixar de mencionar a importância do legado científico da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais para a prestação de serviços públicos em saúde no nosso Estado. A instituição formulou e difundiu os princípios da estruturação do SUS e da reforma antimanicomial, entre outras contribuições decisivas para a saúde pública. A escola é ainda referência na formação de quadros técnicos, científicos e gestão na área de saúde. Seu legado é um patrimônio dos mineiros, o que justifica a aprovação da matéria quanto ao mérito. Somos, pois, pela aprovação do projeto de lei nº 995 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, brevemente, deputado Macaé, parabenizar a V. Exª pelo relatório e parabenizar o deputado Lucas Asmar por essa iniciativa. Vamos lembrar, deputada Lohana, deputado Macaé, que, no ano de 2019, na reforma administrativa, havia aqui a intenção do atual governador de extinguir a escola de saúde pública, que é um patrimônio, sem dúvida nenhuma, da história da saúde pública de Minas Gerais. Então, chega, nesse momento, na Comissão de Cultura, um projeto que reconhece a importância, a relevância dessa escola para a cultura mineira. Continua a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que aprovam a permanência, como se encontra, está aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 2.244-2024, turno único que declara utilidade pública que a Associação de Arte e Cultura à Locomunidade concede no município de Tioflotone. O autor, o deputado Neilando Pimenta, na condição de relator, meu parecer é, pela aprovação, faremos a votação de forma nominal. Os deputados que aprovaram, digam sim, se quiserem desaprovar, não, ou em branco. Como vota a deputada Macaé Varisto? Sim, presidente. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Também voto pela aprovação. Está aprovado o projeto de lei. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreende recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do voto e congratulações com a jornalista e pesquisadora Etienne Martins pela idealização do projeto das primeiras estátuas de pessoas negras na cidade de Belo Horizonte, que são das estátuas da intelectual ativista Lélia Gonzalez, da escritora Carolina Maria de Jesus, instaladas no Parque Municipal Américo René Gianetti, no centro da capital. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto e congratulações com a deputada estadual Bela Gonçalves pela indicação de emenda parlamentar para financiar o projeto das primeiras estátuas de pessoas negras na cidade de Belo Horizonte, estátuas já citadas anteriormente. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto e congratulações com a jornalista e pesquisadora Etienne Martins pela idealização do projeto das primeiras estátuas de pessoas negras da cidade de Belo Horizonte, instaladas no Parque Municipal Américo René Gianetti, no centro da capital. Em votação ao requerimento, os deputados, deputadas e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Indago a deputada Lohana, a deputada Macaé, se querem fazer uso da palavra nessa tarde para se manifestarem nessa comissão. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Vamos amanhã. Obrigado.